Moradores de Rio Preto da Eva viveram uma noite de tensão depois de um tiroteio, possivelmente entre facções criminosas. Até as aulas foram suspensas na cidade por conta da violência. Bancas da feira fechando antes das 11 da manhã. O motivo? Medo. Ferrantes receberam pelo celular uma mensagem sobre um tiroteio que aconteceria nessa área com hora marcada. É tiroteio, negócio de matar muita gente aqui por esse Rio Preto. O clima de medo aumentou ainda mais depois de um tiroteio que aconteceu na noite dessa quarta-feira na cidade. Nesse vídeo, pelo menos oito homens armados passam correndo por uma rua do conjunto Carlos Braga. Assustados, muitos moradores passaram o dia de portas e janelas fechadas. Quase ninguém fala sobre o assunto com medo de represália. Durante o tiroteio, o morador registrou o momento que um homem passa gritando. Horas antes do tiroteio, a polícia disse que um homem que seria assassinado foi resgatado, amarrado numa área de mata. A alguns metros dali, um outro homem foi encontrado enterrado. O pai da vítima fez o reconhecimento do filho. Não, senhor, já calma, senhor. A vítima seria Márcio Cristiano de Oliveira Mendes. A Secretaria de Segurança Pública, por meio de nota, informou que logo depois do tiroteio enviou reforço policial para a cidade de Rio Preto da Eva. Durante a operação da polícia, duas armas foram apreendidas, mas ninguém foi preso. Ainda segundo a SSP, é a delegacia de Rio Preto da Eva que vai investigar o caso. Por conta da insegurança, as aulas na rede municipal e estadual de Rio Preto da Eva foram suspensas e só devem retornar na segunda-feira. A Associação dos Universitários da Cidade enviou um documento, informando que as rotas que transportam os estudantes até Manaus não iriam fazer o percurso Rio Preto da Eva. Eles seriam um lugar de sustentação. As pessoas viram bem aqui e nunca ninguém imaginou que fosse passado num processo desse que outra pessoa. Imagina o medo, né? Nós não recebemos atualizações sobre identificação dos suspeitos envolvidos nesse tiroteio. Solicitamos também detalhes sobre o período de permanência do reforço policial enviado para a cidade e sobre o avanço das investigações. Ainda aguardamos respostas, tanto da Secretaria de Segurança Pública quanto da Polícia Militar.